Olá, queridos amigos, o capítulo 20 continua narrando as aventuras de Paulo como missionário. Na primeira sessão do capítulo, ele nos mostra o que aconteceu depois do incidente de Éfeso em relação ao fato de o Evangelho ter complicado a vida de muitas pessoas pela venda de ídolos pagãos nas cidades que a alcançou e que, claro, com o Evangelho diminuiu essa venda. Após o incidente, Paulo reuniu os crentes, encorajou-os e partiu para Macedônia. Tudo parece indicar que Paulo se esforçava em suas viagens para incentivar os crentes em cada lugar. E nessa primeira cena do capítulo, Paulo é salvo de uma conspiração da qual ele havia tomado conhecimento providencialmente. A segunda parte do capítulo fala da ressurreição de Êutico. Aqui está uma das mais belas referências ao domingo como o primeiro dia da semana e uma evidência de reuniões sabáticas. O versículo 7 diz que no primeiro dia da semana nós nos reunimos. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Levando em conta que, na cultura semítica da época, o dia começa ao anoitecer, fica bem claro que o momento da reunião estava acontecendo no sábado depois do pôr do sol. Com relação a Êutico, ele era um menino que adormeceu e caiu do terceiro andar, o que causou sua morte. Paulo não ignorou a situação, nem julgou o menino, simplesmente foi salvá-lo. Na última cena deste capítulo, encontramos uma reunião de Paulo com os anciãos de Éfeso. Lá, ele lhes deu uma mensagem de exortação para que seguissem em frente. Ele lhes anunciou o Evangelho, resumindo assim, É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Verso 21. O capítulo 20 de Atos apresenta várias características marcantes do apóstolo Paulo. Vale a pena mencioná-los e refletir nessas características. Paulo gastou boa parte de seu ministério para fortalecer os discípulos e também para chamar-lhes a atenção àquilo que era necessário e verdadeiro. Paulo pregou a palavra, inclusive tarde da noite, sempre com o desejo de levar a verdade a todas as pessoas, em todo momento, em todo lugar. Paulo servia ao Senhor com humildade e mesmo diante da perseguição daqueles que lhe faziam oposição, ele permaneceu firme. Paulo testemunhou da verdade junto a judeus, tanto com judeus como com gregos, sempre enfatizando a necessidade de arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo. Paulo não considerou valiosa a sua própria vida. Para ele, o mais importante era exercer corretamente o seu ministério, testemunhando da graça de Deus. Muitas vezes, Paulo chamou a atenção de seus filhos e filhas na fé, com lágrima nos olhos, com sensibilidade na voz. Paulo viveu o ministério com humildade, com simplicidade e com total responsabilidade. Finalmente, Paulo tinha muito carinho com as pessoas necessitadas. Por isso, seu lema era que a verdadeira felicidade consistia em seduar e deixar os outros felizes e não buscar a própria felicidade. E o que as pessoas pensavam de Paulo? Bom, quando ele se despediu dos irmãos de Mileto, houve grande tristeza e choro, principalmente porque sabiam que o amado Paulo provavelmente não voltaria mais para visitá-los. Quando vivemos para Deus, nossas ações causam profundo impacto na vida das pessoas. Acima de tudo, as pessoas percebem Deus agindo através da nossa vida. Sim, pela graça de Deus, podemos ser agentes de salvação. Amém.